Acho que doeu em mim, tanto quanto em nada, a surra que dei nela. Mas eu já havia tentado de tudo. Eu alertei, aconselhei, pedi que esquecesse, que deixasse o Josué em paz. Zipura, você fez o que achou que devia fazer. A única coisa que eu desejo é que ela tome um rumo. Que encontre um bom rapaz, que... que deixe de agir dessa maneira tão irresponsável. Tenho fé em Deus, ela tomará juízo a partir de agora. Preciso falar com a Ana e Josué, para pedir desculpas nessa atitude vergonhosa da minha irmã. Fique tranquila. Eu já soube que eles estiveram aqui ontem e está tudo resolvido. Não se preocupe, minha querida. Quando olha a senhora assim, tão serena, depois de tudo que passou nessa vida, eu queria ter essa sabedoria, força e calma também. Você é uma mulher forte, Zipura. E sábia. Só não sou calma. Cada um lida com as coisas do seu jeito. Ter esse temperamento forte como o seu é uma bênção quando direcionado a coisas boas. Arão é a prova disso. Obrigada. Sabe que eu perdi a minha mãe muito cedo, mas só agora eu me dou conta do quanto eu senti falta disso. De ter uma mãezona com uma senhora cuidando de mim. Minha querida. Pode contar comigo, Zipura. Sempre que precisar. O que você fez foi muito, muito feio, Ada. Só feio. Ela jogou a família na lama nos envergonhando desse jeito. O acampamento inteiro vai falar disso. Querem parar? Levei uma surra, estou sofrendo. Você aprende, não é? Quero alguma coisa pra tu? Eu quero que vocês parem com o sermão. Pode ser? Pode ser. O que você quer? Veio me humilhar? Chego atrasada. Vai embora. Não, Ada. Eu só vim dizer que não se preocupe. Você não causou nenhum mal irreparável. Eu e Josué nos amamos e vamos nos casar. E precisava vir até aqui pra jogar isso na minha cara? Ada. Eu só queria que eu compreendesse que esse não é o caminho certo pra ser feliz. Não é com a arte, mãe e as intrigas que se conquista o amor. Nem destruindo a felicidade dos outros que encontrará a sua. Eu podia pedir pra nos deixar em paz, mas não. Eu vou orar. Eu vou orar pra Deus pra que coloque um homem tão bom na sua vida como Josué. Só assim você vai entender que ninguém separa duas pessoas que se amam e que foram unidas pelo Senhor.